Boa noite galera, estamos de volta com a música 89 A música de hoje é Firework da Katy Perry, vamos lá Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí 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 E aí